O Boca pra se classificar precisa que o Palmeiras no mínimo empate com o Júnior na última rodada E ele, Boca, vença o seu jogo com a Aliança Que isso, Rossi? Meu Deus do céu, o que que é isso, Rossi? Que loucura, rapaz Meu Deus, ele quis dar um chapéu nele